É algo que leva o nome de ilusente, aquele que emana a luz. Eu acho que é o sentimento que todo mundo, de alguma maneira, busca nesse momento de travessia tão difícil no planeta, né? Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena, locutora da Rádio Nacional FM, e eu conversei com o criador do Teatro Mágico, o ator, cantor e compositor, Fernando Anitelli, que conta pra gente sobre o lançamento do álbum Luzente. Vamos ouvir? Depois dessa parada que vocês deram aí, estratégica, de cinco anos, o que mudou no Teatro Mágico? Ou não mudou nada? Conta pra gente. O Teatro Mágico é justamente essa possibilidade de levar pro palco um trabalho plural, onde você possa mesclar a música com intervenções de performance, de circo, de humor, de crítica, e ao mesmo tempo interagir muito com o público. O Teatro Mágico, ele se faz em função do público, assim, é sempre uma coisa que as pessoas comentam, quando você vai numa apresentação, você percebe, assim, como que é o público, como ele participa, como canta. Então, o novo trabalho do Teatro Mágico é sempre uma coisa diferente e distinta, porque a gente tá sempre buscando fazer uma pesquisa nova. Como eu tava dizendo, a gente compôs coisas com o Daniel Santos Chávez, ele acabou de gravar um álbum que tem Eric Clapton, com outros instrumentistas e tal. E aí, de repente, traz essa bagagem também pra esse álbum do Teatro Mágico. A gente tem a participação do Pedro Martins, que fez um arranjo com piano, vocais, aquela guitarra maravilhosa dele. São outros temperos. E só pra gente abrir um parêntese, né, vamos falar um pouco do Pedro Martins, pra quem não conhece. Ele é uma revelação na música. Ele é aqui de Brasília, mas, assim, já é um músico do mundo. E ficou conhecendo o Eric Clapton, que ficou surpreso com a performance dele no Festival de Montrôno. Exatamente. E aí o Eric Clapton conheceu aquele álbum Simbiose, que é um álbum de violões instrumental, do Pedro Martins com o Daniel Santiago, e convidou os dois pro Festival Crossroads. E eles foram tocar nesse ginásio lotado. E teve um momento que era o Clapton cantando ali, um monte de guitarrista atrás, e tava lá. Daniel, Pedrinho, Martins, e aí, gente... Que show, né? Muito bom, muito bom. É com esse tipo de gente criativa, sensível, que a gente tá fazendo, que a gente fez os arranjos desse álbum, que leva o nome de Luzente. Aquele que emana a luz, aquele que carrega... E o que seria isso? Eu acho que é o sentimento que todo mundo, de alguma maneira, busca nesse momento de travessia tão difícil no planeta, né? Sim. Tem guerra acontecendo lá, mas tem uma guerra gigante acontecendo aqui já, e a gente tem que olhar pra isso, tem que perceber isso. E isso tudo tá aí colocado nas letras, nas músicas, tem música que é mais solar, tem música que é mais cinza. Então tem esses lugares, assim, essas nuances. E é um álbum que tem a trupe toda participando, e ao vivo a gente já vai começar agora em abril. Tá todo mundo ansioso, porque agora em abril... Já vão começar a turnê. Belo Horizonte, lá no Sesc Paladio, já vendeu 70% dos ingressos, a trupe completa. Depois tem São Paulo, dia 23 e 24 de abril. O dia 23 já tá esgotado, só tem agora pro dia 24. Vamos pro Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim. Quem quiser saber mais... Coisa boa. Pelo nosso Instagram, Teatro Mágico, nosso Instagram, você vai saber aonde a gente tá, o que tá acontecendo, a nossa agenda. Isso, já já a gente fala de novo, mas vamos voltar aqui um pouquinho pro Luzente. O Daniel Santiago, ele fala que a peça-chave também pra sonoridade do Luzente foi o engenheiro de som Rodrigo Rutz Sanches. Fala um pouco dele pra gente. Ah, o Rodrigo Rutz, ele é um cara fabuloso, assim. Ele tem uma mesa de som naquela velhona antiga, que às vezes ele dá uma chinelada, acima dela, e vai lá, tira um som, uma sensibilidade ali pra pilotar aquela nave, como um engenheiro de áudio. Então, o timbre, a textura, o peso, é sempre muito importante a gente lembrar que essa pessoa que tá fazendo a música ali é como se fosse mais uma pessoa da banda. Com certeza. E o Rodrigo já ganhou Grammy produzindo o Gal Costa, produzindo o álbum da Cell. Ele já ganhou vários Grammys latinos, não sei o quê. O cara é fera. A gente conheceu ele e teve uma bela de uma parceria. A gente ficou feliz da vida. Inclusive, a gente tá com um projeto aí já pra gravar ali de novo no estúdio com ele também. Em breve, Daniel e eu, bora gravar, bora realizar e bola pra frente. É, tem que ter a ideia e fazer, né? Porque senão ela fica só guardada. Por falar em guardada, vamos falar um pouco das composições do novo disco do Luzente? Porque eu sei que vocês passaram esse período aí, né? Foram cinco anos, né? Isso mesmo, Fernando? Desde 2017, o que que aconteceu? Em 2016, a gente fez uma turnê de 15 anos. Em 2017, eu comecei a fazer a turnê de voz e violão. E o Teatro Mágico, então, fez uma pausa. Essa turnê demorou uns dois anos, foi muito bacana. É uma outra concepção de apresentação, interação com o público. Eu convido o público para o palco, as pessoas paguem e tal. Tem gente que leva violoncelo, tem gente que leva um figurino. Há um momento que eu abro pra troca e tudo isso é muito bacana. Inclusive, é o que vai acontecer aqui agora. Eu tô aqui em Recife. Tô indo amanhã pra João Pessoa. Esgotou já um show e vai fazer mais um extra. Depois é Natal e Mossoró. Vocês já estão em turnê pelo Brasil? A gente já tá em turnê pelo Brasil. E nesse momento eu tô fazendo a versão voz e violão. Eu tô levando as canções do álbum novo. Eu tô levando os clássicos. Eu tô fazendo essa interação com o público. E a partir de abril, a gente vai ter a trupe completa na estrada. Então, tenho duas perguntas pra você. Bom, primeiro, essas composições do álbum Luzente, algumas já estavam feitas, já estavam guardadas. É isso mesmo? A gente tem uma pasta, uma gaveta. Eu e os meus amigos que escrevem comigo há tempos, né? Porque às vezes fica aquele esboço, aquela ideia que ainda não foi concluída. E a gente visita esse lugar de quando em quando pra ver. Opa, o que que tá ainda atual? E a gente encontrou, por exemplo, a música Instalação. Ela só tinha duas estrotas. A gente falou, cara, essa música é tão importante. Fala sobre empatia. Sobre olhar o outro ou a outra numa relação. Com mais liberdade, expansão, carinho. Tem uma ideia tão bonita, assim. E a gente pegou, então, pra concluir a música. E vem aquela roupagem de timbre, arranjo e tal. Mas com uma ideia que tinha começado 15 anos atrás. Tem desde essa célula que a gente já havia feito lá atrás, uma coisa que se concluiu agora. Como também tem canção que a gente fez nesse período de pandemia. Então, tudo que tá no álbum tem a ver com essa questão do luzente. Com essa questão de enxergar uma fresta num horizonte devastado. Até a capa do álbum é um desenho do meu personagem, assim, segurando uma lamparina no meio de um barco. Esse barco, ele tá voando em cima de uma maré, assim, difícil. Então, é esse lugar de a gente tá numa travessia. E todo mundo tá com a compreensão de que a gente tem que usar da arte pra nos fortalecer da saúde mental e, enfim, bora. Eu vou pedir pra você apresentar pra gente os músicos que tocaram em luzente e as participações super especiais que você traz também. Bom, na bateria nós temos o Rafael dos Santos, que é outro brasiliense, mas é uma banda de Brasília. Super conhecido por aqui, né? É a teatro mágica de Osasco. Mas o Rafa, depois que começou a tocar com a gente, a gente se apaixonou pelo som dele. Ele tá, então, nas baterias. Nas guitarras, violão. Tem eu e também Daniel Santiago. Tem o Zeca Loureiro na guitarra. Tem o Pedro Martins na guitarra, né? Algumas participações. Tem a No Estopa, fazendo vocais em várias músicas também. Ela já é uma parceira de longa data, assim, do Teatro Mágico. Que legal. Ela também tem um trabalho autoral, tudo. O Renan Inquérito, que é um poeta, rapper, professor daqui, de Nova Odessa, Sumaré, aqui em São Paulo. Bacana. Ele é um cara, assim, nossa, gravou com o Emicida. Nesse álbum novo que ele tá lançando, tem a Naldo Antunes, Maria Rita. Que legal. É um gênio, assim, das palavras. Bacana. Tem o Gustavo Anitelli, que é o meu irmão. Ele sempre também escreveu comigo e sempre teve... Ele é o cérebro orgânico da trupe, né? Ele que pensa o conceito, a coisa toda. Tem ele também cantando músicas de compositores amigos, como o do Igor de Carvalho, a música Laço. A gente lançou quatro clipes já desse álbum. E esse universo, pessoas que sempre estiveram conosco... Vocês trazem um violino também, né, do Nicolás Krasic. Exatamente, Nicolás Krasic. Esse cara é um violinista, assim, fantástico. Tem a participação dele. E até meu pai fez back vocal num coro que a gente precisou fazer lá. Eu vou pedir pra você, então, agora. Vamos reforçar, né, pra quem tá ouvindo. Quem quiser acessar esse som do Teatro Mágico, que tá voltando com toda a força. Como acessar? Vocês estão em todas as plataformas. Conta pra gente. A gente tá em todas as plataformas de música. É só digitar o Teatro Mágico. Você vai encontrar o nosso Instagram. Tem a nossa agenda. www.ingressomagico.com.br Você vai entrar direto no site da nossa etiqueteira. E ali tem toda a nossa agenda. O que tá acontecendo. E tem todo o nosso trabalho. Nas plataformas de música. Hoje, dia 18, a gente tá lançando esse álbum. Tô no Feliz da Vida. Por isso, uma expectativa grande e vindo com o coração pulsando pra dizer coisas boas. Pra quem já conhece o Teatro Mágico, sabe que a gente busca manter sempre a poesia com crítica, com humor. Mas sempre trazendo esse lugar do lúdico. O Teatro Mágico, ele sempre brinca com esse lugar de você poder, através da poesia, das performances, enfim, mostrar um trabalho completo. E pra quem não conhece, é tudo surpresa. Então, bem-vindo de qualquer maneira. Muito bom, Fernando. Antes de terminar, tem uma curiosidade aqui. Você se inspirou num escritor alemão chamado Hermann Hess. Isso. Pra trazer o conceito do Teatro Mágico. Conta um pouco pra gente. O Teatro Mágico, ele é inspirado numa passagem que serviu como faísca criativa. Pra trazer tudo assim, né? Eu tava lendo O Lobo da Estepe. Tem uma passagem de personagem de nome Harry. Tá andando e ele encontra uma taberna assim, meio já fechada. Uma luz meio fraca. É escrito assim, essa noite, o Teatro Mágico, entrada para Raros. Uau. E aí ele fala, nossa, isso aqui não é pra mim não. Ele vira e vai embora e aí ele sente um barulho assim, uma luz mais forte. Quando ele olha, tá piscando assim, ó, só para Raros. Aí ele fala, opa, eu vou voltar e vou entrar. E quando ele entra, ele se encontra com os vários personagens que o compõem. Eu achei isso de uma coisa tão bonita. Poxa, fazer um Teatro Mágico onde os personagens todos se relacionam. Ou seja, o músico não é só músico, ele também vai atuar. Ele também vai ter que dançar, vai ter que fazer outra... A pessoa que tá fazendo a performance também tem que tocar alguma coisa. Todo mundo é um pedacinho do outro, todo outro é um pedacinho do mundo. E assim o Teatro Mágico se faz há 19 anos praticamente com a bandeira de que os opostos se distraem, que os postos se atraem. Muito bom. Fernando Anitelli, muito obrigada. E espero que você volte logo. Por enquanto a gente vai aqui ouvindo o Luzente, que tá maravilhoso e chega hoje às plataformas digitais. É só alegria, né, Fernando? Agora é esperar chegar na sua cidade presencialmente a trupe ou eu mesmo com o meu violão e as canções de Luzente no peito. Muito bom. Um beijo gigante pra todos vocês. Muito obrigado pelo convite e que a gente possa se encontrar muito em breve. Um beijão enorme pra você também. Muito obrigada, Fernando Anitelli. Até a próxima. Até já. Valeu. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.